Hoje nós vamos falar do Fernando Henrique, o Viajando Henrique. Seria o presidente da república? Não, não é o ex-presidente, é o goleiro. Fala pessoal, amigos do Manto Juventino, tudo bem? Aqui é o Hamilton de novo com mais um vídeo de camisas do Juventus. E hoje nós vamos contar a história desta camisa aqui, da temporada de 2013, fabricada pela Umbro. Uma camisa de goleiro, laranja, bem vistosa, né? Na verdade a Umbro fazia esse mesmo desenho, esse mesmo modelo, para todos os times que ela patrocinava na época. O Juventus teve essa sorte na época, porque é uma camisa bonita, né? E quem usava essa camisa naquela época era o Fernando Henrique. O Fernando Henrique nasceu em Blumenau, Santa Catarina, jogou na base do Vitória da Bahia e do Grêmio. Você já vê que ele já viajou e cruzou o país inteiro, né? Por isso que eu fiz essa brincadeira com o ex-presidente que tinha fama de Viajando Henrique, né? E de lá ele realmente cruzou o Brasil, virou um peregrino da bola. O Fernando Henrique jogou no Metropolitano de Blumenau, no Penapolência em São Paulo, no Primavera de Inderatuba, no São Bernardo. E daí foi para Recife, jogou no Santa Cruz. Depois foi para Brasília, jogou no Ceilândia, no Distrito Federal. Aí voltou para São Paulo para jogar no Itapirense, foi para o Paraná jogar no Grêmio e Maringá. Voltou para São Paulo para o Rio Branco de Americana. Jogou no Alecrim de Natal, Rio Grande do Norte. Aí voltou para São Paulo para jogar no Batatais. E aí jogou no Juventus, que é onde a história dele se cruza com a do Juventus. É onde a gente conheceu esse goleiro, que é um cara sensacional. Mas ele não parou no Juventus, não. Ele foi para o Atlético Ibirama, o Hermann Eichinger, de Santa Catarina. Jogou no Belo Jardim de Pernambuco, na URT, de Patos de Minas, Minas Gerais. De lá ele foi para o Atlético Itapemirim, do Espírito Santo. O Vilhena, de Rondônia. O Bahia, de Feira da Bahia. O Vitória da Conquista. O Atlético Cajazeirense, do Paraíba. O Altos, do Piauí, que foi o último time dele. São muitos times? Contam 21 times. Mas o Fernando Henrique garante que jogou em 30 times. Isso faria dele um recordista. Se nós formos ver no Guinness Book, por exemplo, o Loco Abreu jogou em 29 times. O Uruguaio famoso, que jogou na seleção Uruguaia, no Botafogo, no Bangu. E outros times, pelo mundo inteiro afora. 29 times? Bom, o Fernando Henrique disse que jogou em 30. Ele poderia ser um recordista até mesmo mundial. Mas nacional, acho que ele poderia, quem sabe, lutar por esse registro aí no Guinness Booking. Acho que valeria a pena. No Juventus, ele jogou em 2013 e 2014. E nesse período, ele conviveu com o André Dias, com o Rafael Viana, que foram contemporâneos dele. Os dois que ainda estão no Juventus até hoje. Rafael Viana, o cara que está há mais tempo no Juventus. E o André Dias, que é futuro ídolo na época, ele ainda era alguém que estava lutando por uma vaguinha no time. Mas vamos falar um pouco da camisa que a gente deixou um pouquinho de lado. Essa camisa aqui da ombro, patatinho do Prevencero, com as mangas pretas. E vamos ver um pouquinho as costas dela. Está aí as costas, com o número 1, preto aqui, bem bonito. A gente vê que a ombro também tinha um cuidado muito grande com o distintivo. Esse bordado aqui é muito bonito. Eu acho que é o bordado que foi feito com mais caprife, mais qualidade. E que até hoje, as empresas que patrocinam o Juventus, tentam imitar, reproduzir. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, aquelas coisas todas. E seguir também a gente nas redes sociais, no Manto Juventino, no Instagram, no Facebook. E continuar acompanhando a gente nos próximos vídeos, que tem muito mais coisas do Juventus. E muitas camisas diferentes e sensacionais que nós vamos mostrar para vocês. Até mais. Tchau, tchau.